Fala galera, beleza? Isaac aqui e hoje a gente tá aqui numa pequena bagunça organizada porque hoje o vídeo é um pouco diferente. Eu vou fazer um vídeo do meu Playstation 3 e acredite ou não, ele está aqui. Aqui é o guarda-roupa, onde eu guardo geralmente aqui as coisas que eu não tô utilizando muito, alguns videogames que eu não utilizo. E o meu Playstation 3 tá aqui porque já faz mais ou menos aí um ano que eu não mexo nele. Então ele tá guardado, ele deve tá ali atrás mais ou menos, eu imagino que seja aquela caixa. Então eu vou pegar ele porque hoje o vídeo vai ser de Playstation 3 e eu vou ver primeiramente se ele ainda tá funcionando, né? Porque eu não sei nem se ele funciona ainda. Então bora lá tirar de toda essa bagunça aqui pra ver se eu consigo achar o meu Playstation 3 aqui. E eu já consegui tirar aqui um pouco das caixas, mas ele não tava aqui. Eu imaginei que ele tivesse aqui em cima dessa caixa aqui do YouTube, mas ele não tá. E agora, sinceramente, eu não sei onde ele está, mas ele deve tá aqui em algum lugar. Ali atrás tá o Playstation 4, aqui tá o Playstation 2, tem aqui também uns Skylanders, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma coleção até que grande de Skylanders, eu tenho vários, eu gosto bastante. Mas eu imagino então que se ele não tava aqui em cima, ele deve ter aqui embaixo dessa caixa preta do YouTube. Então eu vou continuar tirando pra ver se eu acho ele. E depois de tirar aqui quase tudo, achei aqui o Playstation 3. Ele tá aqui dentro da caixa, às vezes eu esqueço tanto de coisa que eu guardo aqui, às vezes até esqueço as coisas que eu tenho. Mas bora lá então, levar essa caixa lá, tirar o Playstation 3 aqui de dentro e ver se ele ainda funciona, hein? E eu espero que ele ainda esteja funcionando, então bora lá. Ah gente, aproveitando que eu tô aqui mostrando um pouco da minha bagunça, eu quero saber se sou só eu. Mas gente, olha isso daqui, ó. Eu tenho uma mania de guardar todas as caixas, né? Essas duas partes aqui são só as minhas coisas de videogame, né? Muitas delas estão com os videogames dentro. Mas todas essas caixas aqui de cima são caixas vazias, ó. Porque como vocês podem ver, é tudo coisa de computador. Então de todos os computadores que eu tenho aqui, de tudo que eu ponho no meu setup ou nos outros computadores que eu tenho aqui, eu vou guardando tudo. Olha, só isso daqui é caixa de memória RAM, gente. Olha isso. Eu não sei se só eu tenho essa mania, mas sei lá, eu não consigo me desfazer das caixas. Eu guardo todas elas. Comenta aí se você também tem essa mania de guardar a caixa de tudo que você compra pro seu computador ou pro seu videogame. Então já tô aqui com o meu PlayStation 3. Ele tá aqui ainda dentro da caixa. E eu vou montar ele aqui agora. A gente sabe aí que recentemente teve algumas atualizações no PlayStation 3 aí que acabou que meio que danificou aí o console de muita gente. Parece que muita gente ficou sem conseguir rodar os jogos em mídia física que tinha. Então eu tô bem curioso. Faz aí mais ou menos um ano que eu não ligo o meu PlayStation 3 aqui. E eu vou ligar ele hoje pra ver se ele ainda funciona. E pra ver também se depois dessas atualizações todas aí, se ele vai ler jogo ainda e vai funcionar. Ele tava funcionando perfeitamente aí antes de eu guardar ele aqui na caixa. Então bora lá. Eu vou ligar ele aqui no meu monitor mesmo e a gente vai fazer esses testes aqui. E pronto. Já liguei ele. Eu liguei aqui o cabo de internet, né? Porque o objetivo é atualizar ele pra ver se ele ainda vai funcionar. E também já liguei aqui ele no HDMI e o cabo de força, ele acendeu o LED, o controle tá aqui. Então aparentemente tá tudo certo, né? Mas vamos ligar ele agora e ver se vai dar imagem. Então ele já tá ligado ali no monitor. Então bora lá. Fez o barulhinho. Aparentemente ligou. E vamos ver se vai aparecer a imagem. Por enquanto nada. Por enquanto nada. Também não sei se tá no HDMI. Aê. Aê. Funcionou. Então pelo menos ligando ele tá. Tá pedindo pra definir data e hora. Eu imagino que a bateria, como faz muito tempo que ele tá parado, já deve ter arriado. Mas esse console aqui eu não vou abrir ele hoje. Até porque ele ainda nunca foi aberto. Então ele nunca foi limpo também. Mas eu tô pretendendo abrir ele, fazer uma limpeza e quem sabe até desbloquear ele aí em vídeo. Como eu fiz ali com o Wii. Tunando ele. Aí se você quiser, deixa aí nos comentários que eu posso trazer um vídeo mostrando, fazendo isso também com o Playstation 3. Então beleza. Eu vou ligar aqui o controle. Nem sei se tem bateria o controle. Faz bastante tempo que eu não utilizo aqui o controle do Playstation 3. Mas aparentemente ele conectou. Tá funcionando tranquilamente. Então eu vou colocar aqui a data e hora. E já volto aqui quando tiver na tela principal. E aqui ele já tá ligando. Aparentemente tá tudo certo. Ali tá falando que é necessário fazer uma atualização de software. Então, ou seja, já reconheceu aí que precisa fazer a atualização. Aqui ele não tem nada. Porque eu acho que eu tinha formatado ele. A última vez que eu tinha ligado ele, eu formatei justamente porque a última vez que eu liguei ele, há mais ou menos um ano atrás, teve uma atualização também. E que deixou ele todo doido. Ele parou de ligar e aí eu tive que formatar pra ele voltar a funcionar. Então eu tô até com medo um pouco de fazer essa atualização. Porque a última já não foi uma boa experiência. Nem tô logado aqui na minha conta aparentemente. Mas beleza. Vamos lá. Vamos fazer a atualização e ver se vai funcionar. Então ó, eu tentei iniciar a sessão e ele já apareceu que é necessário fazer uma atualização. Então, bora lá. Voltamos aqui já com o Playstation 3 atualizado. Agora vocês conseguem ver ali em cima que já tá até logado na minha conta. E aparentemente correu tudo bem na atualização. Ele não deu nenhum erro nem nada. Ele iniciou e eu loguei na minha conta. E por enquanto tá tudo certo. Eu já coloquei aqui o disco do God of War. E aparentemente ele reconheceu também. Mas vamos abrir a loja aqui, né? Só por curiosidade. Tô com curiosidade aqui pra abrir a loja. Vamos ver como que tá a loja, né? Se ainda tá demorando bastante pra abrir. Olha, até que demorou menos aí do que eu imaginava. Foi mais ou menos 30 segundos. 30 segundos que demorou pra abrir. Não foi tanto assim, né? Comparando do Playstation 4, que também não é nenhum exemplo de rapidez. Até que abriu bem rápido, né? Mas, né? Aqui tá tudo largado, ó. Dá pra ver que tem pouca coisa aqui. Não tem muita coisa não. Mas, enfim. Pelo menos tá funcionando. Agora vamos pro jogo e ver se vai funcionar. Beleza. Vamos lá, clicar aqui pra iniciar. Aparentemente tá funcionando. Então eu acho que a atualização, pelo menos aqui no meu console, não deu nenhum problema. Vamos lá. Será que ainda vale a pena, atualmente aí, já ter no Playstation 4, Playstation 5 aí? Já estamos na metade da geração do Playstation 5. Será que vale a pena ainda comprar um Playstation 3? E olha, eu fiquei bem feliz de revisitar aqui o meu Playstation 3, tanto tempo depois. E que ele ainda tá funcionando perfeitamente. E olha, e me surpreendeu bastante. Eu tinha até esquecido como esse console é legal. Eu joguei aqui um pouquinho do God of War, enquanto eu gravava o vídeo, fazia os testes nele. E cara, esse jogo aqui é muito bonito, olha. Nem dá pra dizer assim que já é um jogo aí que já tem uma certa idade. Eu acho os gráficos dele muito bonito, sem contar que foi aí um dos últimos God of War como a gente conhece, né? A gente sabe que os novos God of War do Playstation 4, o Ragnarok também, que lançou aí pra Playstation 5 e Playstation 4, a gente sabe que mudou bastante, né? Na minha opinião, eles não são jogos ruins, realmente são jogos aí grandiosos, bons jogos de ação e aventura. Mas, infelizmente, não é mais God of War como a gente conhecia, né? Como a gente jogava lá no Playstation 2 e aqui no Playstation 3. Então, eu acho o Playstation 3 um console muito bom, que vale muito a pena se você não teve ele na época, como foi o meu caso, que tive o Xbox 360. Ou se você teve e por algum motivo teve que vender, vale muito a pena você ir atrás de um, mesmo atualmente, porque tem muito jogo bom aqui. Principalmente se você ainda não explorou completamente a biblioteca do Playstation 3. Hoje a gente ainda tem o benefício que você pode procurar aí um console desbloqueado, caso você não encontre um desbloqueado, você pode você mesmo desbloquear em casa. É bem fácil, bem simples. Eu tô até pensando em tunar esse meu Playstation 3 aqui, desbloquear ele, encher de jogos, colocar um SSD, que ele ainda tá com o HD de fábrica. Colocar aí um SSD de 1TB e encher de jogos. Vai ficar bem legal, o que vocês acham? Comenta aí, se vocês comentarem bastante, eu vou trazer um vídeo desse, desbloqueando, colocando SSD e também aí resolvendo um dos principais problemas do Playstation 3, né? O Playstation 3, por ser um console mais recente, a gente não tem tantos problemas com imagem, como é o caso do Wii, do Play 2, quando a gente vai jogar em TVs modernas. A imagem dele, como vocês estão vendo aí, já é linda. Você pode jogar tranquilamente em TV moderna. Mas o principal problema dele são os controles. É muito difícil de você achar controles DualShock 3 original, como é o caso desse daqui, em bom estado. Se você acha, às vezes, tá com preço muito elevado, ainda mais com controle usado, que você nem sabe quanto tempo vai durar. Então, às vezes, acaba ficando um pouco difícil. Você tem que acabar recorrendo aí pra controles paralelos, que a gente sabe que a qualidade nunca é a mesma aí de um controle original. Só que também já tem alternativas para isso, né? Empresas fazendo controles aí para o Playstation 3 de excelente qualidade. De qualidade até superior ao próprio controle original do Playstation 3, né? Visto que já é um controle aí, querendo ou não, é de uma tecnologia muito mais antiga. Então, atualmente, nós temos controles aí com tecnologias infinitamente superiores. E tem boas opções atualmente para você jogar no seu Playstation 3 e vamos aí resolver esse problema de controle. E olha, gente, tô bem feliz aqui jogando aqui o God of War. É um jogo aí incrível. Os gráficos do Playstation 3, eles impressionam aí até hoje. Então, quem procura um console aí, não tem muito dinheiro para gastar, tem aí na faixa dos 500, 600 reais. E, claro, não gosta de consoles retrôs, né? Quer jogos com aspecto mais de nova geração, como é o caso aqui do Playstation 3. Essa aqui é uma ótima pedida, é aí uma das melhores opções que você vai ter atualmente, sem dúvidas. E sem contar aí também que a comunidade do Playstation 3 também é bem ativa, né? É um console que já tem um desbloqueio já, uma certa maturidade. Tem bastante jogos aí, uma biblioteca bem extensa e com vários tipos de jogos aí para todos os gostos. Tem RPG, tem jogos de ação, tem jogos mais voltados aí para a narrativa. Tem todo tipo de jogos aí. Então, vou ficar aqui curtindo mais um pouquinho aqui do meu God of War. E eu queria saber de vocês aí, você tem o Playstation 3 ainda? Em qual geração você está? Você já foi definitivamente para o Playstation 5? Ou ainda você está num console mais antigo aí? Você teve o Playstation 3 ou tem vontade de ter ainda um? Comenta aí, que eu estou curioso para saber. Então, valeu por assistir. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.